Cumprimentar a vez o senhor vereador, em nome do presidente Silvio Curu, funcionários da casa e amigos aqui presentes. A noite de hoje, eu quero fazer um pedido ao prefeito, indicação, que muda o horário do senhor diretor de incentivo à indústria de comércio, Juliano, conhecido por Google. O horário de atendimento é um horário novo, é um horário novo que nunca se viu, eu acho que ninguém nunca soube um horário desse, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, começar a atender o público, para tirar o imposto que é para os alvarais. Os alvarais, principalmente para o pessoal da zona rural, a gente que é da zona rural, que é presidente da zona rural, o variador não é bom. Eu acho que a gente tem que cobrar isso do prefeito para que fosse mudado, porque essa semana eu tive que trazer o alvará de um senhor, para que fosse tirado o alvará dele desse ano, porque ele chega 3 a 4 horas da tarde, muitos donos de estabelecimento não tem transporte, não tem... E não quer estar com o estabelecimento atrasado, quer estar com o imposto claro, mas infelizmente um horário desse que eu não conheço um horário desse, e nem no setor do Brasil. Mas fica que o prefeito toma uma providência. E hoje também quero convocar a secretária de saúde, como mudou do secretário, do senhor variando, para a secretária Elisabeth, que a gente tem uma sequência de secretários que vêm aqui à Câmara, como veio a secretária de Educação, como veio a de Administração, o de Infraestrutura, esse pessoal que veio, o de Agricultura, o de Meio Ambiente, todos passaram por aqui. Agora está na hora, ela já teve um tempo, para vir dizer o que ela pensa, quais são os planos que ela tem à frente da secretaria, qual for a mudança, se ela pensa que está fazendo alguma mudança, principalmente o pessoal, como eu fiquei sabendo agora que saiu isso, coordenador de saúde bucal, doutor Silvio Miranda, pregou o carro há alguns dias, foi. Aí, quero alguém a dizer, a gente vem a esclarecer, o posti salvinoso está há quatro meses sem dentista, que era, esqueci o nome do dentista que tinha lá, e foi uma cirurgia no dedo, eu acho que aí, com seis meses, para tomar testado da cirurgia do menor do dito de quinto. Aí, e a população precisando de um dentista, né, que venha, eu venha dar um esclarecimento aqui aos vereadores, vocês, vereadores, se preparem, a gente se prepare para fazer uma sabatina a ela, porque isso é importante a gente saber. Agora, eu só quero deixar uma observação, que o prefeito toma uma providência em relação ao horário do servidor, o diretor Juliér, porque isso é uma luta da zona rural, vai para a zona rural, porque eu vou da cidade e, de todo jeito, a gente tem um acesso. Agora, a gente, não, a votação eu já pedi para fazer por escrito, que ela tem que ser feita por escrito, é convocação, eu nunca fiz um convite, nunca pedi um convite, nunca foi um convite, porque, se fizer, vou com a convocação para obrigadadinho, né, pronto, para o meu dia só, muito obrigada.